Bem, se você está chegando agora aqui no meu Instagram, ainda não me conhece, eu sou Luciene Ferretti, aqui do Luciene Ferretti Ateliê. De sexta-feira você me encontra também no meu canal no YouTube. E hoje a gente vai falar como que você consegue se posicionar sem ter um nicho definido e ainda assim ter renda e ainda assim ganhar dinheiro. Amanhã eu vou te ensinar a escolher um nicho e aí a gente fecha essa aula sobre nicho. Então é o seguinte, eu fiquei procurando muito em questão das desvantagens de você não ter um nicho definido. Porque vantagens eu enumerei muitas na aula passada, mas desvantagens, fiquei buscando, buscando, buscando quais seriam as desvantagens. E é muito difícil você achar em relação a esse conteúdo. Porque assim, quando você tem um nicho definido, você realmente se especializa, você economiza material, você economiza tempo, você tem questão do espaço, do seu cliente ideal, da sua persona. E daí qual seria a desvantagem em relação a isso? Talvez, né, que eu achei de alguns, alguns expertos falando em relação a isso, porque como eu sempre falo pra vocês, não há verdade única, não há verdade acabada. Né, a gente tem que parar de falar que só é isso, pronto e acabou. Tanto é que se uma pessoa que toma um chazinho, você pega e indica um chazinho pra uma pessoa, faz muito bem pra uma pessoa, pronta, não vai fazer. Entendeu? Não existe uma coisa, ah, mas é tão inocente um chá. O que difere o remédio do veneno é a dosagem, ok? Pra tudo. Então, inclusive, no nosso dia a dia, o que difere é essa dosagem. Por isso que a gente não pode falar, é isso, pronto e acabou. E é essa só a verdade. Há tudo, há exceções. Como eu já expliquei pra vocês, eu era a nossa, defendia completamente a questão do nicho e eu respeito muito o que defende e tá certo, porque tem muitas vantagens. Mas há quem não trabalha com nicho e faz sucesso. Então, voltando lá, como eu falei aqui na verdade única e acabada, quais seriam as desvantagens? Como eu fui pesquisar em alguns experts, falando da relação da pessoa se limitar. Então, ela faz sempre só uma coisa, sempre só uma coisa e ela tem a tendência de não se especializar em outras técnicas. Mas, pra mim, isso já é uma questão de escolha. Que a pessoa pode sim escolher, estando dentro do nicho dela, trabalhando com o que ela está trabalhando, vamos supor, um nicho que é muito falado aí, o nicho de maternidade. E a pessoa pode sim, dentro do nicho de maternidade, desenvolver todas as outras técnicas que tem na costura criativa, porque ele está no nicho não muito, como se diz, não tão específico assim. Ou seja, ele não faz só a mochila, ele não faz só o trocador. A pessoa não faz só o protetor de berço, ela faz outras coisas. Então, ela sabe sim outras técnicas da costura criativa. Então, a pessoa, alguns experts falam que a questão de você não ter nicho definido, de você não se especializar tanto, não desenvolver tanto a criatividade. Que, pra mim, isso é uma inverdade. Eu já fiquei questionando ali o expert. Porque sim, você pode se especializar em diversas técnicas da costura criativa e desenvolver técnicas avançadas. E tá banando num nicho específico. Eu acredito nisso, basta você querer buscar. Da criatividade, gente do céu, no nicho de maternidade, cada vez é uma coisa nova que existe. No nicho de artigos femininos, ok, a mesma coisa. Vai fazer sua marmita, você pode se especializar e sempre tá chegando novidade. Pesquise, vai atrás de tendências, de novidades, de materiais. Então, isso depende da sua escolha. Se você quiser ficar, escolher um nicho pra ficar numa zona de conforto e fazer só aquilo, 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 aquilo. E a pessoa, alguma hora, vai entrar dentro do seu Instagram, da sua rede social, o seu grupo do WhatsApp. Só tem a mesma estampa, o mesmo modelo, o mesmo formato. Nunca há uma novidade. Aí, a escolha é sua. É aquela história do saco cozido, que eu já contei pra vocês. Depende da sua escolha e do que você quer. Aí, tudo bem, fui lá pesquisar desvantagens, praticamente não há desvantagem de você escolher um nicho e poder trabalhar. Desde que você escolha, sempre estar se especializando, ativando a sua criatividade. Gente, a gente não ativa a nossa criatividade, a gente não deixa a mente, assim, criativa. E eu conheço a história do sapo, mas conta. Daqui a pouco eu conto, Luzinha. Luzinha. Então, basta você ir buscar a sua criatividade. A gente não busca criatividade só dentro do nosso nicho. Muito pelo contrário. Você busca muita inspiração indo em outras redes sociais, né? O Instagram tem um concorrente que diz que a gente não pode nem citar o nome aqui, né? Que pode bloquear a minha live aqui, pode acontecer alguma coisa, mas vocês ainda usam muita inspiração lá. E muitos até postam no Instagram sem tirar a logomarca do outro concorrente do Instagram, né? Você sabe o que eu tô falando aí, né, minha amiga? Você sabe. Mas, você pode buscar no nicho de culinária. Pegue, tire meia hora do seu dia e observe as outras postagens de outros nichos. Navegue um pouco nos rios de outros nichos pra você se inspirar do marketing digital, como diz, da culinária, de outros tipos de artesanato. Saindo fora daquele mundinho que é só o nosso nicho, costura criativa e mais específico do seu, que pode ser bolsa, acessórios femininos, maternidade, hospedes. Eu já falei em outra live também, uma moça que começou fazendo a caminha pro pet. E ela personalizou com o nome do pet e colocou na rede social dela, né? Ela fez, né? E depois, é aquilo que as pessoas amaram. E daí ela começou a fazer o edredom combinando, o travesseirinho combinando. Daí daqui a pouco já tem pratinho, tudo combinando. Tipo um jogo americano, pra colocar os pratinhos do pet, do cachorrinho, do gatinho. Porque aquilo cresceu de tal forma que ela fez um kit maravilhoso e ela trabalha só nesse nicho. Ela poderia só fazer a caminha, não, mas ela faz o kit. Então, comece a sair daqui desse mundinho. Vamos ver o mundão lá fora. Decoração. A gente adora ver decoração de casa, arquitetura. Antes e depois, né? Da casa, da sala, do quarto. Tudo isso nos inspira muito. E a gente precisa buscar lá fora, que isso vai agregar muito pra gente. Então, se você não for acomodada com o sapo cozido. Vou falar rapidinho a história que ela falou do sapinho cozido, né? Porque o que acontece? Quando a água tá fervendo, o sapo bate o pezinho e pula já correndo de lá, né? Sapecou o pezinho dele, ele já pula. Muitas vezes acontece isso com a gente. A gente pega uma situação complicada, você já cai ali, já quer sair logo, já quer resolver logo, né? Queimou o seu filme, deu algum probleminha ali, você precisa resolver logo, você não se acomoda. Porque a situação chegou ali e te apertou de alguma forma. Alguma crítica que você recebeu, alguma coisa em relação ao trabalho que você fez. Uma postura, não sei. Alguma coisa que chegou até você, um problema. Seja da máquina de costura e quebrou, não sei. Pode ser N coisa, você bate ali e já pula fora. Mas, muitas de nós, acaba sendo o sapinho cozido, né? Você tá ali, quietinho, naquela aguinha morninha, que é o seu nicho, e fica lá. E fica lá. O mundo tá acontecendo lá fora. E vamos supor que você só faça carteiras femininas de dois ou três modelos e tá vendendo pra caramba. E você tá ali naquela água e o fogo tá ligado e a água tá morninha, fogo baixinho, a água vai esquentando. Esquentando, esquentando. E o sapo não pula. Ele morre cozido. E muitas vezes a gente acaba acontecendo isso com a gente também. A gente morre cozida na questão do nosso nicho, na questão do nosso trabalho. Porque você fica naquela zona de conforto e você não vai buscar lá fora. Ativar sua criatividade, as suas técnicas, o seu treino. Não precisa morrer de treinar. Divida as horas pra você fazer, que nem a Jaque inspira, né? Aquela menina inspira mesmo, né? Sendo enfermeira. A Ana, lá de Portugal, minha querida aluna, também inspiração. Quantos de vocês tem um emprego? A enfermeira que, nossa, puxa tanto da gente, professora. Ou mesmo é dona de casa, não importa. E aquilo suga tanto de você e você não tem um tempinho, né? Elas não. Elas conseguiram e estão evoluindo cada vez mais com o tempo que elas têm. Administrar o tempo. Então, não seja sapo cozido. O que que acontece? Você fica naquela água, naquela zona de conforto. O mundo acontece lá fora. Alguém vai, faz o que você tava até planejando e não colocou em prática. Já aconteceu? De você ter um plano, de ter uma ideia, um insight. E você não vai lá e faz. Passa um tempinho, alguém foi lá e colocou. Falou, caraca! A pessoa copiou uma ideia. Como que ela foi lá e leu meu pensamento? Gente, é assim. Pensamento é vida. Pensamento é vida. Tudo que foi criado. A cadeira que você tá sentada agora. Eu não sei se você tá numa cadeira. Eu não sei onde que você tá nesse momento. Mas o que você tá observando na sua volta? Um dia foi pensamento. Um dia foi rascunho no papel. Um dia foi uma ideia que, às vezes, muitas vezes, fez uma vez e não deu certo. Até se concretizar. E a ideia é vida. Na hora que você joga, se você não põe essa ideia em prática. Você jogou alguém e vai lá e engole essa ideia. E coloca em prática. Entendeu? Por isso, a questão de você ficar no nicho, acomodado, feito um sapo cozido. Às vezes, pode ser prejudicial a você. A luz, sim. Já aconteceu de pensar e não executar. E alguém foi lá e fazer. E você fala, caramba, meu. Como é que pode absorver o meu pensamento? Não é isso, não. Você jogou pro universo. Uma pessoa que tá com a energia mais ativa e mais rápida que você. Foi lá e catou. A sua ideia. Ela pegou, teve a mesma ideia. E daí você fica, ó, chupando o dedo. Chateada pra caramba. Então, vamos deixar de fazer essa situação, né? De ficar no nosso nicho acomodada. E vai buscar ideias, técnicas, criatividade e crescer. Aí, vamos falar, como eu falei pra você, né? Que as desvantagens de ter no nicho é muito mais depende de você do que a questão do lá fora. Da questão do cliente ideal, do material, do local. Não. É mais questão de você, tá? Porque senão, tudo ok. Mas aí, minha amiga. Quantas já desanimaram e pensaram em desistir da costura criativa? Porque houve o tempo todo que só tem sucesso quem tem o nicho definido. Bem, vamos começar a pensar na questão lá do começo. Como, que nem a nossa live que é sobre como ter sucesso. Porque a gente falou as vantagens de ter um nicho na aula passada. E hoje, nossa aula é como ter sucesso quem não tem nicho definido. Tanto é que você pode mudar de ideia no decorrer do processo. E é uma técnica pra isso também. Então, quando a gente está começando, a gente faz de tudo. A gente faz até o que a gente não sabe fazer. Porque o cliente chega pra você e você com medo de perder aquela encomenda. Você fala que sabe e você não sabe. Você pede um prazo maior pra você poder pesquisar e poder fazer. Isso, muitas vezes, gera pra gente o gasto de energia física, energia mental, material. Horas e horas de pesquisa, de dar errado, de você desfazer, de você fazer. Mas também gera uma coisa, aprendizado. Daí você fala, tudo isso é desvantagem? É questão de eu estar pesquisando, de eu estar errando, de eu estar perdendo material. Primeira dica pra você, não vai comprar no material já que você ia fazer para o seu cliente. Teste com outros materiais, entendeu? Teste com outros materiais. Então, dá muito errado no começo. Dá muito errado pra mim, pra você, pra quem está começando. Pra quem já começou há muito tempo, deu muito errado. Feliz daquele, né? Que logo que começa já está certo na primeira peça. Hoje em dia, muitas vezes, eu gravo aula no YouTube sem a peça piloto. Eu já vou fazendo e já vai dando certo. Mas não é sempre que eu faço isso. Quando é uma coisa mais diferenciada, eu faço antes. E às vezes não dá certo, às vezes eu desisto da peça. Eu desisto, simplesmente desisto, vou fazer outra coisa. E isso é natural. Falar, no outro momento que eu tiver mais legal pra desenvolver isso aqui, eu vou fazer isso aqui no outro momento que eu tiver com a cabeça mais desanuviada. Mais leve, né? Menos preocupada. Que às vezes você quer tanto uma coisa e você insiste tanto e está errando tanto. Fala, não. Deixa quietinho aqui. Vamos pra outro caminho aqui. E está tudo certo. Então, quando nós estamos começando a costura criativa, nós fazemos de tudo e está tudo certo. A gente precisa errar, a gente precisa acertar, a gente precisa desenvolver novas técnicas. E isso tudo não é desperdício. Começa a ser muito desperdício na hora que você já tem uma cartela maior de clientes, na hora que você já está um tempinho lá e você começa a se arriscar muito, né? Eu digo se arriscar não assim, se arriscar na questão de fazer. A gente tem que se arriscar mesmo, mas na questão de pegar alguma coisa que você nunca fez e você não sabe nem por onde começar. Porque tem uma coisa importante também. Conforme você vai fazendo a costura criativa, você aprende a aplicar o zíper e a mesma técnica pra peças diferentes. Então, já é um pulo que você deu ali, uma etapa que você já está, ó, ok. A alça, você já aprendeu mais de uma técnica, ó, está ok. Então, você vai receber um projeto que você nunca fez, mas você sabe determinadas técnicas. Talvez você não saiba o que que você faz primeiro, como que você vai encaixar aquilo tudo, mas estudando um pouquinho, muito mais rápido você vai conseguir desenvolver aquilo, porque você já está mais tempo e já conhece diversas técnicas. Ó, beleza, ok. Então, quando você já está com uma cartela de clientes, você tem coisas pra entregar, tá? Você tem coisas pra entregar e você pega uma coisa que você nunca fez e você fala Uau, e agora? Vou ter que me virar nos 30, nos 20? Tem que me virar e vou ter que fazer. E às vezes você pode se prejudicar, quando eu falo assim, em risco, em atrasar encomendas que você precisa entregar. Ou essa mesma encomenda, você acaba atrasando e você precisa entregar. Então, faça com consciência, tá bom? Mas no começo é isso mesmo. É importante a gente navegar por tudo. Só que aí vai passando o tempo e você está feliz em fazendo o que você está fazendo. Que você está atendendo diversas técnicas, que você está atendendo diversos públicos e fazendo peças diferenciadas de diversos nichos. Porque, pare e pensa, você está num nicho já definido que é a costura criativa. Mas se você não vai se especializar, não se culpe por isso. Espere o seu momento e o momento que você estiver confortável. Não se martire, não se fique culpando e perdendo horas de sono pensando meu Deus, eu preciso definir um nicho. Meu Deus, eu tenho que definir um nicho hoje. Ai, porque fulana falou, que ciclana falou, que eu vou ter insucesso. Eu vou fracassar se eu não tiver um nicho definido. Calma. Não fique se martirizando, nem se culpando por causa disso. Dê um tempo pra você e continue fazendo. Com certeza, através da sua organização, de você saber. Quando você estiver atendendo vários nichos, coloque lá no seu destaque as peças que você faz já prontas. O lugar que a pessoa, no destaque, que ela possa observar o material que está disponível. Mas tenha o cuidado de quando não estiver disponível, você colocar lá que já não tem mais. Ou você já retirar. Por que já não aconteceu? A pessoa está... Ou você mesmo, você quer tanto aquilo, tanto aquilo. Você vê aquela estampa que você se apaixonou. Você vai, ah, não tem mais. Ai, não tem mais. Olha... Ou tem restaurante, né? Você vai lá doida pra comer aquele prato. Ah, não tem esse prato. Não tem esse. Você fica chateada, né? Então, aqui minha Lu falou, deixa vir naturalmente. Para de se cobrar. Amanhã, eu vou dar técnicas pra você de como escolher um nicho desde que você queira. Tá? Não, eu quero escolher um nicho. Eu vou ver o que que é, o que que eu tenho que fazer, o que que eu não tenho que fazer. Quais são as técnicas, o que eu posso fazer. Ok. Mas pare de se culpar, porque essa culpa vai te criar bloqueios. Dali a pouco você tá costurando menos. Dali a pouco você tá desanimada. Dali a pouco você não tá querendo mais nem pegar encomenda. Por conta que há uma cobrança exacerbada através das redes sociais, diversos profissionais que tem que ser e pronto. Eu já falei pra vocês. Eu tenho mais de um exemplo de pessoas que trabalham sem nicho, definido e tá tudo ok. Eu vou comparar uma comporação grosseira agora em relação a organização e planejamento quando dá certo de você não ter um nicho definido. Pense numa padaria. Antigamente padaria, ó, padaria. Só vendia pão. E olha lá o leite, né, de saquinho, né, aquele leite de saquinho que tinha o A, o B, o C. E alguma, né, uns frios, alguma coisinha assim. Não, padaria era lugar de comprar pão. Hoje em dia, padaria é confeitaria. Padaria é lugar de happy hour. É lugar de almoço. De rodízio de sopa, não é? Hoje em dia, padaria se diversificou pra ficar no mercado. Elas estão cada vez mais bonitas, elas têm ambientes diferenciados, mas o que que há por trás disso pra dar certo? Planejamento estratégico, organização. Não é de qualquer jeito, né? Um dia o dono fala, opa, hoje eu vou pegar, fazer e vou acontecer. Tudo isso há por trás de uma linha de produção incrível. As pessoas, elas têm um preparo, porque elas têm N profissionais pra estar fazendo tudo isso. Então, você é uma só e você vai ter que fazer várias coisas diferentes aí na sua costura criativa. O que que você precisa? De organização. Organização não é só o tempo que você vai ter que se organizar. Você pode pegar as suas encomendas, mas você tem que organizar, saber o material que você tem, de você não ter desperdício de material. Vamos supor, eu recebi, já dei esse depoimento pra vocês também, a pessoa queria uma peça feita com tecido de abelhinha. Eu não tinha o tecido de abelhinha aqui. E a pessoa queria, e eu não queria perder a encomenda. Eu sabia fazer aquela peça. Aí, qual a minha sugestão pra você? Ou você compra. A gente sempre tem que comprar um pouquinho a mais, né? Vai que, né? Vai que falta um pouquinho, você fica desesperada. Mas, o que que você pode sugerir pra pessoa? Que eu faço sim, mas como seja bem franca, trabalhe bem com a verdade. Como eu não tenho esse material, vou ter que adquirir esse material, você pode dar duas opções. Uma é você fazer um kit, ou seja, é a capa de livro de abelhinha, mais um estojo, mais alguma coisa pra agregar uma carteirinha, não sei. Pra agregar um kit naquela peça e você aproveitar mais daquele produto. Segunda coisa que você pode fazer. O tecido, você agregar o valor total do custo daquele tecido naquela peça. E a pessoa tá ciente disso. Porque, assim, pra você não ter perdas. Ou ainda uma terceira hipótese. Você tem certeza que depois você vai conseguir girar aquilo. Não porque você vai ter encomenda, mas porque você vai fazer algumas peças, você vai postar e você vai ter pronto entregue. Então, você vai pensar exatamente em relação a isso. Pra você não ter perda. Porque, às vezes, você pega uma encomenda tão específica, com material tão específico, que ele vai ficar lá, ó, muito tempo. E material parado é dinheiro parado. Então, se você não vai trabalhar com um nicho específico, acostuma a você já ter essa organização. De você postar o material que você tem lá, entendeu? E aquilo não dê N opções pro seu cliente. Seu cliente pede uma... Ah, manda aí pra mim os tecidos que tem pra fazer a bolsa transversal X. Você manda 155 estampas de tecidos e combinações. Ela fica confusa. Ela pode desistir da encomenda. Ela pode demorar muito pra fazer a encomenda com você. Entendeu? E você tem muita, muita opção. Não dê infinitas possibilidades. Entendeu? Infinitas possibilidades. Então, que nem a Lu tá falando. Oferecer kit. Ofereça kit. Fala, olha, eu vou ter que comprar o material. Vou ter sobra. Então, vamos fazer um kit. Olha que legal. Fazer um kit. A bolsinha, a carteira. Uma necessaire pra colocar dentro. Ah, vai ficar uma graça. Já mostra os kits de outros que você tem lá. Os combos. Trabalha com combo, tá? É legal trabalhar com combo. Quando a gente for falar mais com vendas, a gente vai entrar nesse item. Mostra aqueles combos que você já tem pronto, né? Assim bonitinho, com as estampas de outras, né? Que você não comprou ainda da abelhinha. E mostra pra pessoa. A pessoa, opa, vou me encantar. Eu quero. Ou o tecido foi lá. Você só vendia meio metro. Um metro é trinta. E você comprou meio metro por quinze. Não vai ter muita sobra. Você trabalha legal com retalho. Você consegue girar aquilo depois. Ok. Agora, se for pra você não agregar o valor do tecido. Pra você não ter perda ali. Você não fazer um kit. Você não girar aquilo depois. Trabalhando com relação ao retalho. Ou fazendo peças. Você sabe que vai ficar aquilo lá anos parado. Fala pra mim. Eu tenho certeza. Porque não é possível. Que só no meu ateliê tem tecido. Que eu comprei. Usei um pouco. E ficou aí, ó. E tá aí até hoje. Gente. Eu tô na costura criativa. Eu tô na costura criativa há oito anos. Eu tenho tecido. Lá na época que eu tava fazendo meu curso. Empolgava. Eu não comprava só curso. Eu comprava. E ficava. Tá? Precisa girar, gente. Você faz contrato nas encomendas? Assistir uma bonequeira que faz. É contrato, né? E se há... Então, pode sim. A gente vai falar sobre isso, Fátima. Sobre contrato. Hoje em dia eu não trabalho mais por encomendas. Se você for lá no meu Instagram. Luciene Ferretti Bolsas. De Bolsas de Maternidade. Que logo no começo da pandemia eu comecei a fazer Bolsas de Maternidade. Vendi algumas. Peguei algumas encomendas. Não posso mais. Uma vez ou outra. Que eu vou lá no outro ateliê. Que tem lá uma peça que já adiantada. Que a gente conclui lá. Daí eu pego e posto. Então, eu não trabalho mais. Mas, quando eu trabalhava. Faça. Retire um... Depois... É que o tema não é da live hoje. Mas só vou dar mais ou menos uma ideia. Ó. Comprava três metros. Se gostava do tecido. Né? Você acha que vai fazer mil coisas. E acaba não fazendo, né? Ou, às vezes, sim. Faz sim. Consegue encomenda sim. E tá ok, sim. Ninguém mais do que você conhece o seu ateliê. E conhece o giro que é aí. Então, Fátima. A questão de você criar o contrato. Eu vou falar isso com vocês, sim. Mas, pelo menos, tirar um pedido. Você tira um pedido. Faz a anotação direitinho. De quanto que é. De como que é. Se vai dar o sinal. E isso daí é um contrato que tá especificado. A pessoa não é pega de surpresa. Ela leu. Que se ela desistir, ela perdeu totalmente o dinheiro. Gente, pensa. Você faz uma peça personalizada. Com um nome... Que é o nome mais difícil que Luciene. Que nem eu ia falar Valentina, né? Que é o nome até da minha avó. Que hoje tá super em alta esse nome. No nome... Na minha época, lá que eu era criança, não era. Mas hoje é super em alta. É um nome até que você conseguir fazer uma capa de caderneta de vacinação kit. E você... Pode até ser que você venda. Demora um pouquinho, mas você venda. Mas, dependendo do nome que você personalizou. Vai ficar lá, ó... Um tempão. Fala sério. Não é? Então, a gente vai falar sobre isso também. E isso é válido. Fazer contrato. Retirar pedido. Fazer orçamento. Tudo isso protege você e protege o cliente também. A gente quer o cliente protegido. Mas a gente precisa se proteger também. Certo? Então, a questão de você trabalhar com nicho variado de várias coisas. Você pode sim e deve, desde que tenha esse planejamento e sua organização. E pode ser que no decorrer do caminho, você pega e um dia você fala... Poxa vida, eu estou pronta. Eu estou preparada para definir o meu nicho. Vou lá assistir a aula da Lu. Pegar o PDF dela lá no grupo. Que eu já tenho lá a aula da Lucene resumida para eu aprender. Porque tudo isso vai ser entregue material para vocês. E eu já sei como definir o meu nicho. Gente, eu estou pronta, preparada. Estou segura. Estou madura em relação a isso. Eu já sinto o que eu quero. E aí, vai lá e você pode mudar. E como que eu faço isso no Instagram? Preciso fazer um Instagram do zero? Você pode fazer duas coisas, minha amiga. Eu vou indicar uma delas que eu acho a melhor para você. Uma é você fazendo aos poucos. E outra é fazendo radical. Porque é o seguinte. Você faz radical. Muda de repente. Quem quiser ficar com você, vai ficar. Quem está só fazendo volume ali e não querer ficar com você, vai para outro lugar. E você atrai o que você precisa atrair. Entendeu? Então, é melhor fazer radical, muitas vezes, do que você ficar mesclando uma coisa com a outra. Ou seja, você fazia de tudo. Agora, você faz só artigo pet. E você coloca um pet, coloca um outro. Dois pets, coloca do outro. E aí, vai indo. E gradualmente, você vai mudando. Eu acho melhor. Mesmo que você tenha um pouquinho de perda no início. Se você mudar, de repente. Muda de uma vez. E já começa. É o que eu falei. Quem não quer ver mais seu produto, ele vai migrar para outro lugar. E você vai atrair a sua persona, o seu cliente ideal. E isso ajuda muito. Se você não encaixou no nicho definido, siga em frente. Siga como? Siga costurando. Siga trabalhando. Siga atendendo as suas clientes. E está tudo certo. Está tudo certo. A minha aluna, Edilane, ela reformou todo o ateliê. A Edilane, ela trocou as máquinas. Ela comprou novas máquinas. Só trabalhando no nicho grande, né? No macro nicho costura criativa. E atendendo de tudo. Ela até entrou no meu curso, Bolsas Lucrativas. Porque ela queria fazer a maletinha lucrativa. Tinha quatro meses que ela estava procurando. A cliente queria. Ela conseguiu. Ela entrou no meu curso. Lá, ela aprendeu outras coisas. E é legal, né? Aqui tem a pasta professora. Ela colocou. Ela casou. Pasta professora com maletinha lucrativa. E fez outra peça. E está tudo certo. Então, você fazendo isso. E colocando muito amor no que você faz. E escolhendo materiais de costura criativa. Da mais alta qualidade. Você já está criando o seu diferencial. Apesar que eu sempre falo. Prazo de entrega. Produto de qualidade. Produto bem feito. Não é agregar valor ao produto. Produto é nossa obrigação. É nossa obrigação. Mas a quem que concorre. Né? É uma pena. Porque a pessoa está se prejudicando. Fazendo mais barato. Colocando material de segunda qualidade. Não investindo tanto na questão do acabamento. Então, gente. Pensa bem em relação a essas coisas que estou falando pra você. Da questão de você não se ocupar. E você tem que seguir em frente. Siga em frente costurando. Atendendo as suas clientes. Com produto de qualidade. Com material de qualidade. Até a hora que seu coração pedir. Que você chegar no momento que vai definir o nicho. E se você achar que não tem que definir o nicho. Está tudo certo também. Eu quero ver quem é que vai aí falar pra você que você está errada. Se você está ganhando dinheiro. Lembra lá da padaria que vende de tudo. E está crescendo cada vez mais. Ela tem o que? Planejamento estratégico. Ela tem organização. Ela tem especialista trabalhando. E nós não somos assim. Somos nós todas pra fazer tudo. Só que você tem que saber se organizar, minha amiga. A questão que eu falei. Não disponibilize N opções pros seus clientes. Tenha um pouco mais enxugado a questão dos seus materiais. Não dos materiais. Mas das opções que você vai entregar pro seu cliente. Você tem o nicho de maternidade. Um número X. De infantil. Um número X. O de feminino. Um número X. Não dê infinitos. Eu cheguei a fazer. Olha que loucura. De pegar em lugares que eu ia comprar as imagens. Enviar imagens que eu nem tinha comprado. Gente, isso é loucura. Então trabalhe com o que você tem disponível. Porque quem te garante que no dia que você for comprar. Tá? Você colocou uma estampa lá. Que você tinha certeza que tinha. Mas aí você vai e não encontra nunca mais aquele em fornecedor nenhum. E aí você tem que falar aquilo pro seu cliente. Então já tira logo do seu catálogo. Tá? Olha. A Giovana tá falando que ela tem clientes constantes. Que sempre compram máscara. E me pedem também outras peças. E eu que lute. É isso aí. Mas você tá bem, Giovana? Tá legal pra você? Pessoal, tem muita gente ainda fazendo máscara. E fazendo porta-máscara. Porque máscara, criança precisa do quê? De 15, de 20 máscara. Criança que vai pra escola. Cai no chão, suja, molha. Chega da escola já com duas, três. Já tem que colocar pra lavar. Pegar outra. Perde, perde, perde. Daí as mães querem. Mas daí a mãe quer uma porta-máscara. Não quer só um porta-máscara. É dois. Porque pra tá revezando durante a semana. E aí você não faz só a máscara e o porta-máscara. Quer fazer outras coisas também. Então, não se culpe. E você que lute por isso que vai dar certo. Porque quem tem nicho definido também tem que lutar. Não é? Então, só se planeje. Comece a delegar tarefas. Tá? A gente tem que delegar tarefas. Quando você vê que a demanda tá muito grande. É aí que o seu ateliê, ó. O pulo do gato que o ateliê tá crescendo. Muitas vezes, você vai precisar contratar alguém pra te ajudar. De tanto que tá crescendo. A gente vai chegar aí, tá? A gente vai ter aula sobre isso também. Mas, principalmente, dentro de casa, minha amiga. Você tá acordando e dando conta de tudo o tempo todo. Não há ninguém na tua casa. O esposo, um filho, uma filha. Não importa o tamanho da criança. Derrubou, brincou no tapete da sala com os brinquedinhos. Vamos lá. Vamos guardar. Incentiva a criança a guardar. Faça disso uma brincadeira. Arrumar a cama. Não é uma coisa pro outro fazer. Cada um arrume sua cama. Já levanta. Já arruma. Ó, filho, antes de ir pra escola, já arruma a cama. Acorda um pouquinho mais cedo. Tomou o café? O que que custa, gente? Passar uma água na xícara e já colocar no escorredor de prato. Não deixa acumular. Delegue tarefas dentro de casa. Mulher maravilha. É só a Vânia, gente. Brincadeira. Todas nós somos mulheres maravilhas. Mas vamos pensar que não é carregar o mundo nas costas, não. Se você é costureira criativa, é uma mulher empoderada, é uma mulher empresária, é uma mulher que a gente precisa delegar tarefa. Não dá pra contratar uma diarista, gente. Vamos fazer por partes. Não dá. Ok. Vai chegar o momento que vai dar. Vai chegar o momento que você vai ter alguém que vai estar cuidando da sua casa toda. Isso é. Se você quiser também. Se não quer, ok também. Mas pense que dentro de casa não é só você. Todo mundo usa roupa. Ainda não inventar uma mágica que a roupa sai do cesto, entra na máquina de lavar e sai da máquina por varal e sai do varal e é dobrada. Não existe, gente. Eu também faço um pouco de tudo, né, Fátima? Mas, na verdade, será que precisa escolher um projeto ou continuo fazendo várias coisas? O que você acha? O que eu acho, Fátima, que você tem que fazer aonde está confortável pra você? O que eu acho que você não deve se culpar? O momento que você vê que eu falo assim, não, pra mim, eu tô me sobrecarregando muito, tô gastando demais, não consigo me organizar, tá difícil de planejar? Melhor eu escolher um nicho específico. Ah, mesmo que agora eu não quero, eu vou parar, vou sentar e vou escolher. Então, você faça isso por você, não pra ninguém, não porque ninguém fala que é obrigatório na internet ou em qualquer aula, mas por você que você tá achando que é o momento. Mesmo que você fale assim, não tenho ainda o meu coração pra esse ou pra aquele, amanhã a gente vai falar sobre isso como escolher, tá? Então, mesmo que não aconteça isso com você, você fala, poxa vida, tô sobrecarregada, não consigo me planejar, não consigo delegar tarefa, não consigo me organizar, tô gastando muito, não tenho espaço, tá uma bagunça minha vida, então é uma hora de eu escolher o nicho. Mas se você tá confortável, é legal você atender diversos clientes, você não tá desperdiçando material, você não tá jogando dinheiro fora, você vê que as coisas estão dando certo pra você, porque parece que a gente, às vezes, trabalha, trabalha, o dinheiro vem por aqui e vai por lá e você não consegue reinvestir, você não consegue se cuidar, não sobra, só falta. Então, Maria, pensa em relação a isso, tá? Pensa em relação a esse processo, tá bom pra você, ok, não tá bom pra você, você tá, e quando você sente que não tá bom, ah, mas eu gosto, gosto, gosto de fazer tudo, eu quero fazer tudo, tá confortável pra mim, ok, não quero me sentir cobrada, nem culpada, nem nada, tudo bem. Mas se você, no final do dia, você fala assim, Maria, você percebe assim, trabalhei, trabalhei, parece que eu não concluí, eu tô concluindo 20 peças de coisas diferentes, eu toda hora tenho que sair pra comprar material, porque tá faltando material aqui, tô com um monte de, tá faltando material que eu preciso, mas tô com um monte de material encalhado que eu não tô usando. E eu não vejo lucro, eu só tô cansada, tô desorganizada, meu telheta é uma bagunça, não tenho planejamento, eu acho que é melhor eu escolher um nicho, eu acho que tá na hora, ok? E uma outra suposição pra você é que você fala assim, não, agora, gente, eu não quero mais fazer aquela peça, nossa, me irrita, toda vez que chega uma encomenda daquela peça, aquela bolsa chata, ai, não quero, ela sai tanto, eu não quero, não tô feliz. Quando eu penso que eu tenho que, ai, o que tem que fazer, eu fico colocando ela de ladinho, porque eu não quero, porque eu gosto mesmo de fazer outra coisa, ai, eu gosto mesmo de fazer esse outro tipo de artigo, ai, isso que eu sento, eu faço com prazer, que é gostoso, que flui. Aí, também, é o motivo de você escolher, tá bom, Maria? E tem pessoas que me pedem para fazer conserto de roupa, eu não gosto desse tipo de trabalho, não faz, porque o meu filho tem, eu acho que mais de um ano que deixou uma calça aqui pra fazer a barra, eu fiz duas, coisa, eu fiz uma e a outra eu não fiz, porque eu não gosto, eu não faço, entendeu? A não ser que, tudo bem, eu tô livre, tô não sei o que, ah, não, vou lá fazer, tudo bem, eu vou fazer. Não gosto de fazer ajuste, não gosto de fazer conserto, há quem gosta que faz e cobra direito, viu? Porque, infelizmente, Maria, quem faz ajuste, quem faz conserto, a pessoa acha que qualquer cinco conto, cinco conto, paga uma troca de zíper, uma barra, você sabe quantas horas, às vezes, a pessoa tem que, demora, sentada ali pra tirar ponto pro ponto, pra tirar aquele zíper, pra comprar outro zíper, pra colocar aquele zíper? Gente, parou, né? Cadê sua hora de trabalho? Se valoriza, não é assim, não. Quer que eu conserto? Se eu quero consertar, eu vou, mas pelo meu preço justo da hora que eu tô ali sentada trabalhando. E não é assim, você tá deixando de fazer o que você gosta, o que dá rendimento pra você, pra você fazer por preço de nada, porque as pessoas não querem pagar o preço justo num conserto, que acha que é só, é facinho, é só trocar, nossa, 20 reais pra uma barra, ai, 20 pra trocar um zíper, ou às vezes até mais, vai lá no shopping ver, nos especialistas que tem aquelas lojas lá de conserto, quanto que eles cobram pra trocar. E às vezes, cobram, não cobram tanto, porque já tem pessoas, especializar, faz muito rápido, alguma coisa assim, porque o certo é cobrar o certo. Porque assim, o que você tem que fazer, é que te deixa feliz. E se você gosta e tá feliz, eu tenho certeza que você vai ganhar dinheiro com isso. Porque quem gosta e tá feliz, sabe por que vai ganhar dinheiro fazendo, trabalhando assim? Porque ela vai conseguir se organizar, ela vai conseguir fazer compras assertivas, ela vai conseguir fazer girar, tá? O material e fazer girar dentro do seu ateliê, vai dar tudo certo, porque ela sabe o que ela está fazendo, entendeu? Então, pensa com a cabeça, pensa com o coração. Casa as duas coisas. Se você fica só coração, é ruim. Mas se você fica só cabeça também, você fica frustrada. Então, pensa com as duas coisas. Qual é o momento? O momento é esse que eu te falei. Ou o momento que você vê que você tá enfadada, chateada de fazer uma coisa que você não quer mais, você tá recebendo encomenda. Não quero mais. Agora eu vou trabalhar com isso e eu vou estar confortável. Como eu faço isso no meu Instagram? Meu conselho, muda de uma vez radicalmente. Mas se você achar melhor mudar aos poucos, tudo bem também. Ah, eu tenho medo de perder seguidores. Para, mulher. Seguidor, você tem que pensar em pagar sua conta, em crescer profissionalmente, atrair quem você precisa atrair. Você só ter número e montante ali dentro não quer dizer nada. Não é? Você tem um monte, um monte, um monte. Tá, a pessoa tem 40 mil. Ela tá vendendo pra 40 mil pessoas, tá? 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 Ela tem 40, 50 mil. Ela tá vendendo pra todo mundo? Muitas vezes não tá. Então é melhor que você tenha menos e venda mais, né? Mais pessoas assertivas que você precisa ter com você. Faço várias peças, bolsas, necessaire, pintar, bordar. Não... Ah, entendi. Você ainda não tem nem o nicho específico do artesanato. Joana Dark, isso é... Quando você tiver... Se você for uma empreendedora e estiver trabalhando, Você realmente... Você vai ter o seu Instagram bagunçado. A pessoa vai entrar lá por causa do... Da sua pintura, tá? Ela vai entrar por causa da pintura. Daí ela vai ver uma coisa, outra coisa, outra coisa. Daí ela vai falar... Nossa, que bagunça. Ela acaba não ficando e acaba te prejudicando em relação a isso. Talvez, se você gosta muito de costurar, você pode agregar a pintura. Como a gente agrega o quilte e o patchwork na costura criativa, você pode agregar a pintura como um detalhe a mais, um diferencial na sua peça. O bordado, se for a mão, nossa, maravilhoso. Ou a máquina mesmo, agregar na costura criativa. Agora, se o MDF, só se for passar embalagem, né? Então, tome um pouco de atenção em relação a ficar tanto assim, por conta de ficar uma bagunça também pra pessoa que vai se aproximar e comprar de você, tá? Então, aos poucos, você vai se definindo ou unindo as coisas. Unindo. Eu não vou deixar a pintura, eu não vou deixar o bordado e vou ficar na costura. Eu vou agregar. Fazer uma alça bordada, uma aba pintada com uma pintura muito linda, isso agrega ainda mais a sua peça. Entendeu? Quantidade não quer dizer qualidade, não quer. E quantidade não quer dizer dinheiro na sua conta. Certo? O que a gente quer aqui são costureiras criativas de sucesso que vivem da sua costura criativa, que são felizes e realizadas. Tá? E é isso que a gente vai fazer nesse aquecimento. Então, fique tranquilo em relação a você não ter ainda escolhido um nicho específico. Vá trabalhando. Segue. Segue. Não pare. Não segue ficar pensando... Não pare pensando nisso. Segue. Na hora que você sentir que você não quer mais fazer aquilo, que você tá chateada, não tá te agradando, como a nossa amiga que não quer fazer conserto de roupa, é hora de parar de fazer conserto de roupa. Vai fazer o dia que quiser, se quiser. Entendeu? Se tiver um momento praquilo. E vamos pensar em definir o nicho. Um outro momento que você definir o nicho é que você... Ah, tô feliz. Eu faço de tudo. Mas tô sobrecarregada. Tô gastando demais. Tô desorganizada. Sem planejamento. Tô cheia de material parado. Tô comprando material novo pra atender cliente. É momento de você definir um nicho. Lu, no meu caso, eu quero a costura, porém, pinto fraldinhas. É melhor fazer outro Instagram só para pintura? Se você quiser ficar bem subnichada, sim, você pode sim trabalhar com os dois nichos. Legal a gente falar nisso, hein? A gente pode sim falar sobre isso. Você pode agregar a pintura na costura criativa, mas se o seu nicho é só fraldinhas pintadas, você pode ter um só de fraldinhas pintadas e outro da costura criativa. E levando os dois à administração, porque você vai atrair o público certo que precisa. Ele não vai lá ver a lancheira térmica, ele não vai querer ver a sua bolsa. Ele vai tá vendo as fraldinhas pintadas. Você pode sim e deve fazer, tá bom? Mas se você acha que ainda não é o momento e tá bom pra você, tá as duas coisas nesse Instagram, não tá te dando confusão, você tá traindo o cliente certo ou tá muito bagunça. Então, você pode tá sentindo isso, mas é melhor você trabalhar com os dois separadamente. Dá um pouquinho de trabalho? Dá, mas vale a pena. No final, vale a pena, porque você atrai o público certo pra cada um. E você pode, os dois está visitando e um outro não tem problema nenhum. Que nem eu falo, o meu Instagram, Luciene Ferretti Bolsas, ele é bem pequenininho, porque também eu não alimento ele, tá? Não alimento porque eu não tô trabalhando com isso agora. Tô investindo, né, e trabalhando com as minhas alunas. Mas, eu tenho certeza, se eu trabalhasse nele, postando tudo, ele ia crescer mais. Mas ele tá paradinho lá. Mas eu não quis colocar junto com o outro meu, entendeu? Eu não quis colocar, eu quis fazer separado e fiz. E se você tem um perfil, um pessoal, tem o pessoal também separado. Não coloque o pessoal com a sua conta comercial. Você precisa estar com conta comercial. Se você está trabalhando no Instagram, vendendo as suas peças, tá? Eu fazia consertos, parei de ver. Se levava um dia inteiro pra colocar um zíper, tá? Demorou, hein, amiga? Fez certíssimo, viu, Bibi? Fez certíssima, entendeu? Então, é assim que você vai saber a hora. Que tá na hora de você definir o nicho. Se não, tá feliz, tá confortável, tá trabalhando. Tem planejamento, tem organização. Não tá jogando dinheiro fora. Tá fazendo material girar. Não tá com coisa encalhada dentro do ateliê. Ó, beleza. Tá? Continue assim, bora lá. Se você ainda não faz parte ainda no meu grupo e da Diana Queiroga do WhatsApp, entra lá que muito em breve vai entrar material exclusivo pra vocês. Pra você ter uma postila no final desse curso, tá bom? Porque é um aquecimento. Na verdade, é um aquecimento pra nossa jornada. E você vai sair na frente, hein, amiga? Vai sair na frente. Então, gente, obrigada pela aula de hoje. Olha, valeu muito a pena, hein? Que aula produtiva. Olha, adorei. Adorei muito. E uma coisa que eu tenho pra falar pra você, que trabalhe... Que você trabalha com o nicho. Pense que você realiza sonhos. Que o cliente chega com desejo e você realiza sonhos. Assim como os outros nichos também. Só que você realiza todos os sonhos. Pare de se cobrar, tá? Deixa a coisa fluir. Não pare de costurar. No momento certo, quando eu falei essas duas coisas pra você, você vai definir o seu nicho. Se assim você quiser. Se não, vai embora e seja feliz. Muito bom dia. Feliz dia pra vocês. E amanhã estamos aqui, hein? 11 e 11 com aula novamente. Fica com Deus. Beijão. Amo vocês.